Música Oi gente, bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje é segunda-feira, vou gravar o meu dia pra vocês Espero muito que vocês gostem Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Deixar o like e ativar o sininho de notificações Pra não perder nada Vamos pro vídeo Gente, agora são 9h40 E eu preciso confeitar um bolo pra entregar As 11h Mas a moça do topo ainda não me entregou o bolo Então... O topo! A moça do topo ainda não me entregou o topo Uma outra coisa também Pegando aqui já o meu tripé pra levar pra lá É que a cliente me encomendou Me encomendou um kit No kit que a cliente me encomendou Vão 6 cupcakes Porém... Ela me pediu 4 cupcakes extras Sem cobertura Que ela disse que queria congelar Ok Esqueci de fazer Fiz tudo pra adiantar ontem Só que ao invés de eu fazer os 10 cupcakes Eu só fiz 6 E agora... Acordei agora de manhã Eu lembrei desse detalhe Então tô indo lá É... Fazer os cupcakes Enquanto os cupcakes estão assando Que leva só 15 minutos pra assar Eu vou... Enquanto os cupcakes estão assando Eu vou... Confeitando o bolo Preparando as coisas pra confeitar Peguei aqui já o meu tripé E é isso E mais tarde eu tenho mais um bolo pra confeitar Deixa eu sair esse só Pronto, gente Bati aqui uma massa de um ovo apenas Que eu não preciso de mais massa pra nada no momento Então eu bati uma massinha de um ovo E... Deu certinho E esses cupcakes que eu precisava E agora eu vou colocar eles pra assar Enquanto eu vou limpando aqui Arrumando as coisas Lavando a louça desse bolo e tudo mais O que é 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sinto que ele precisa ficar um pouquinho mais na panela do que os outros, tá? Então entra aquela questão do rendimento Se o recheio ficar mais tempo na panela, ele rende menos, tá? Mas eu tô fazendo teste Por enquanto gostei, é provável que o Italac entrei na minha lista de produtos Por quê? Porque tem qualidade, não adianta diminuir o preço diminuindo a qualidade do produto Então se eu tô gostando da qualidade, eu continuo trabalhando Se eu achar que não tá legal, eu volto pro meu moça mesmo Pro Iacanjuba, pro Itambé Vamos lá, gente, fazer o creme de ninho Eu vou deixar passando rápido Porque eu sei que o barulho do ventilador atrapalha muito Então eu vou deixar passando rápido, tá bom? Então pessoal, sei que vocês vão me perguntar como é que faz o creme de ninho Tanto aqui no canal Cantinho da Mário, como no canal Mundo Doce da Mário tem a receita Só que aqui a receita tá dentro de um vlog, então fica mais difícil de achar Lá no meu canal de confeitaria Cantinho da Mário, vocês vão encontrar, tá? Um vídeo só falando sobre o creme de ninho, durabilidade, tudo Aí vocês veem uma olhadinha lá, tá? Aqui eu tô quase finalizando a mistura Eu coloco pra misturar tudo aqui na panela, fica mais fácil E uma coisa que me ajuda demais, né? A manter esse creme por um bom tempo na geladeira É a glucose de milho, ó, tá vendo? Eu comprei esse potão de 5kg de glucose de milho Falei, nossa, como eu sou uma pessoa exagerada, né? Pra que 5kg de glucose? Já tá quase acabando, tá? Eu uso bastante a glucose de milho Ela é um anticristalizante Ela vai evitar do seu creme de ninho Ou do seu brigadeiro Ou entre outros preparos Vai evitar que esses preparos açucarem Que aqueles cristalizinhos de açúcar, tá? É, então é isso Agora eu vou deixar aqui preparando o meu creme de ninho E vou ver como é que tá também o creme de chocolate Porque conforme for, eu já preparo ele também Caraca, acabou de faltar luz Meu Deus, meu coração foi na boca agora Faltou luz Já tinha até desligado aqui o fogo da panela É, porque a panela para de mexer Faltou luz, tá ventando muito, gente Tô achando que vai chover, hein? Tô sentindo aqui, ó Olha isso, gente Tá um sol pra cada um Muito calor, mas olha o vento Ó Olha a lona como que tá Chegou até a rasgar, soltou Ó Ó, olha quanta nuvem já no céu Pois é Tô achando que vai chover hoje, hein? Vou ficar preparada aqui pra confeitar esse bolo um pouco mais cedo Porque eu não vou dar esse mole, não De deixar pra confeitar Esperar a chuva cair, já era E o pé de cajá Misericórdia Olha o tamanho desse pé de cajá, mano Ah não, tá muito lindo É de carambola E aquela ali é uma bocovilha É flor, não é de fruta, não é flor Como tá ameaçando Faltar luz, chover, essas coisas, ó Eu tô andando com o carregador pra cima e pra baixo Acabou lá o creme de ninho Vou fazer também Nossa Senhora Nossa Senhora Vou fazer também o creme de chocolate Vou fazer só meia receita Uma receita inteira, a minha são quatro, né? A minha cabeça são quatro caixas de leite condensado Vou fazer só duas caixas Porque eu tenho um pouco de creme de ninho De creme de chocolate Eu junto tudo e renovo Levo de volta esse creme que tem pra panela e renovo Aí eu fico com quatro receitas novamente O creme de ninho sempre acaba mais rápido Enfim, é isso Vou vir pra cá almoçar Eu deixo a panela mexendo um pouquinho pra poder esfriar E aí eu vim almoçar Vou fazer aqui um almoço bem básico pra mim Calma aí que eu já mostro de pronto pra vocês Eu almoço arroz com cenoura, milha, azeitona Dois ovos mexidos e tomate Mais fresco do que esse, não dá Ih, melhorou o vento, hein? Parou de ventar um pouquinho Mas já tá ficando um tempinho já mais escuro Vou almoçar agora E arrumar minha cozinha Arrumar as coisas aqui Já tirei o creme de ninho lá da panela Vou arrumar aqui primeiro Aqui tá tão mais fresquinho do que lá, gente Vocês não tem noção da diferença, não Gente, o Zé Delivery tem um negócio, né? Ó, eu nunca tomei essa bebida aqui, não Eu tomo a outra de caipirinha Um centavo Eu liguei pra pedir H2O, refrigerante Porque tá muito quente Como eu disse, chega uma hora que você não aguenta mais de tomar água A água já não te satisfaz mais Porque você tá cansado de beber água Aí eu liguei pra pedir uns H2O Pra deixar aqui em casa mesmo Aí essa bebida aqui, um centavo Já é a segunda vez que eu compro Outro dia eu comprei uma cerveja de garrafa pro Marcelo também por um centavo Adoro essas promoções Gente, a Maju acordou Tô esquentando lasanha pra ela E vou lavar aqui a loucinha pra ajeitar aqui a coisinha Que tá meio bagunçada Enquanto não toca nenhum pedido A loja já está aberta E é isso, bora Então, gente A Elisa acordou com o meu lasanha também Junto com a Maju Aqui eu fiz um arrozinho bem fresquinho Fiz bastante Que é pra deixar já pra janta Talvez até pro almoço de amanhã Porque eu fiz bastante mesmo E fiz um franguinho também Pra Camila e pra Laura almoçarem Que a lasanha só ficou um pedacinho E ia dar pras duas Eu fiz um franguinho Pra elas duas almoçarem E sobra pra janta também Aí vou chamar elas pra almoçarem E já vou lá pro outro lado Que eu preciso também confeitar o segundo bolo Aí o primeiro bolo A gente conseguiu vir buscar Graças a Deus A gente conseguiu vir buscar 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 A gente conseguiu A gente conseguiu vir buscar A gente conseguiu vir buscar A gente